As imobiliárias acusam os bancos de discriminação. Em causa estão os spreades praticados pelas instituições financeiras. A Associação do Setor diz que os bancos fazem uma distinção entre casas de particulares que estão à venda e as que os próprios bancos têm em carteira por causa de incumprimento de contratos. A crise levou a que muitas famílias entrassem em cumprimento e acabassem por entregar as casas aos bancos, que em pouco tempo ficaram com uma carteira muito grande de imóveis que agora tentam recolocar no mercado, incentivando a compra. Os bancos dão condições preferenciais aos seus próprios imóveis. Não há nenhuma distinção, uns mais que outros. Depende da sua carteira de imóveis. Há os bancos que, se tiverem mais imóveis, precisam se libertar desses ativos. Só que a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária considera que se trata de uma discriminação à aplicação de spreades diferentes daqueles que praticam para os outros negócios do ramo. Um imóvel da banca pode ter um spread de 1,5% ou 2%. Se não for da banca, pode ter 3%. Mas aqui há um ano, esses spreades eram 5% e 6%. Portanto, já há algum sinal positivo. Agora, infelizmente, ainda não chega. Eu espero que a banca, mais tarde ou mais cedo, venha a financiar o mercado independente de quem é o proprietário dos imóveis. E deve-se financiar pelo risco do cliente, não por quem é o dono do imóvel. A APMIP diz ainda que esta postura por parte da banca está a prejudicar o mercado imobiliário porque acabam por ter mais dificuldade em efetuar as vendas com recurso ao crédito. Quando há uma das entidades que tem um controle sobre o próprio financiamento, tem condições favoráveis, é outro concorrente. Agora, eu também compreendo que a banca, como precisa-se libertar desses ativos, que nos seus próprios imóveis dê condições preferenciais. E é uma coisa que eu sei, é que isso, com a recuperação do mercado que está a ver, tem tendência a diminuir. Contactados pela RTP, os principais bancos a operar no ramo imobiliário e que atualmente apresentam mais casas em carteira, recusam qualquer discriminação e acrescentam apenas que as regras do mercado estão a funcionar.